Olha, serviços inestimáveis para aqui, para a nossa cidade de São Paulo, né? A Cooper Taxi, de quem é o seu fã, usuário, acho maravilhoso o trabalho que eles fazem, está fazendo agora um trabalho muito interessante que deverá estender isto para pessoas mais necessitadas. O que é, Daniel, que vocês estão fazendo na Cooper Taxi? Vem, Cacá, a gente sabe que agora o mês de julho, junho, julho, já começa o mês de inverno. Então, o nosso objetivo é aquecer o nosso coração e fazer a doação daquele agasalho, daquela roupa que está lá, que o seu guarda-roupa está usando, para as pessoas necessitadas. Então, esse é o nosso objetivo. Nós estamos fazendo essa campanha em parceria com a Cruz Verde, que é uma instituição de caridade que cuida de pessoas especiais. Então, tudo que for que você tiver no teu guarda-roupa, que você está em casa, que não está usando, que quiser fazer essa doação, você pode fazer essa doação para a Cooper Taxi, para o motorista da Cooper Taxi, ou entregar no endereço, na rua Avenida Pia Sanguaba, 2909, no Planalto Paulista. E a gente agradece muito e tenho certeza que você vai ser recompensado por isso. E agora, essa campanha de desconto, como é que é? Além de você colaborar, está fazendo uma ação beneficente, nós estamos dando para você também 15% de desconto, quando você tiver necessidade de usar um taxi. Olha que legal! E isso, a campanha é para todas as pessoas que fizer essa doação. E também estamos com a campanha de férias, em que você pode utilizar um Cooper Taxi, baixando o aplicativo Cooper Taxi, essa ação é especial para quem baixar o aplicativo Cooper Taxi, você também vai ganhar 15% de desconto, fazendo pagamento em dinheiro, cartão de crédito ou cartão de débito. É muito legal, né? Por isso que a Cooper Taxi é um amigo querido, aqui representada pelo Daniel, porque são muitos sócios, todo mundo é sócio, é você ser atendido pelo dono da companhia. Muito obrigado, muito sucesso, viu Daniel? Muito obrigado e já deixo aqui o meu agradecimento àquelas pessoas que puderem colaborar com a gente. Aqueça o seu coração, vamos aquecer uma pessoa que tem necessidade, que não tem a oportunidade de ter um lar, né? E de ter uma possibilidade de ter um agasalho um pouco mais para se aquecer nesse inverno. Muito obrigado e a gente continua. Até já.